Vou abrir as três caixas agora, do AKX710, que é a mesma caixa do AKX700 e do 660, mesma caixa, do Philips 9200 e do GPX88. Todos dizem ser alto-falantes de 8 polegadas, né? Então os três são alto-falantes de 8, porém o GPX88 tem dois de 8, né? Aí aqui do Philips, aqui eu vou abrir com a chavezinha Defenda, né? Você vai colocando aqui, esse aqui como vocês já viram, eu já adicionei feltro, vou mostrar depois. Aí eu vou mostrando bem como abre cada uma. O bom do Panasonic é que ele tem parafuso, estão vendo ali, ó? Ele tem parafuso, então você abre, elas não abrem com muita dificuldade e quando você fecha, você consegue fechar bem, ó. Aí você fecha bem porque tem os parafusos. Já a do Philips e do Sony, eles não têm parafuso, então para abrir, você tem que abrir com cuidado, senão acaba machucando a caixa. E também para fechar, você tem que estar repondo uma cola de silicone, tem que estar limpando os bornerzinhos para ver se vai conseguir fechar bem. Tem que apertar bem, tem que deixar secar. Não sei porque as outras caixas não fazem assim com o parafuso. Fechou, bota o parafusinho ali, fica firme novamente, né? Porque a parte de trás, esse aqui eu pintei, né? Do tanto dos dois, quando eu comprei, eu fiz essa pintura traseira, né? Aqui do AKX, bem feitinho a caixinha também, né? E então é isso aí. Vamos lá começar a abrir as caixas, né? Então o procedimento é bem simples. Como é umas caixas que eu já abri e da última vez eu não coloquei silicone, né? Só peguei e fechei elas, não vai estar muito, muito difícil de abrir. Mas para quem for a primeira vez, tem que ir com bastante cuidado. Você tem que começar pela parte de baixo, aí você vai ver aqui assim, ó, ele vai ter uns continhos onde fica mais fácil de posicionar. Ele tem umas marquinhas aqui, ó. E aí você enfia a chave. Como esse aqui já está um pouquinho aberto, né? Porque você limpar todos os bornes, botar uma nova liga, use cola. Você botar cola, cola de sapateiras, outras colas, depois que é brito, vai arrebentar os bornes ou vai arrebentar o coisinho. Tem que ser uma cola siliconada. Que ela vai colar, mas ao mesmo tempo é um silicone emborrachado. Que ela vai fixar, mas ao momento que poder abrir, forçar ela, ela vai se soltar igual. Porque senão depois tu arrebenta os bornes ou arrebenta a maneira da caixa. O ideal é um silicone normal aí que você encontra, né? Aí você vai abrindo, ó, aos pouquinhos. Como já é a segunda vez que eu vou abrir, a terceira, ele já está fácil de enfiar a chavezinha aqui, né? Você pode pegar uma espátula, mas se for a primeira vez, você vai ter que tentar pegar uma chave de fenda que seja bem fininha, uma espátula bem fina. E ir cuidando para não arrebentar o plástico. Se tu pegar e forçar aqui, tu quebra madeira ou quebra o plástico, né? Então você enfia uma aqui, coloca a outra aqui, ó. E vai forçando, ó. Vai indo mais para os ladinhos, ó. Entendeu? Aí você vem e a mesma coisa, ó. Vai indo para os lados. Nunca force totalmente em uma ponta só. Vai homogeneamente, vai fazendo o contorno de volta da casa. Ó. Vai soltando. Como disse, essa aqui já está mais fácil de abrir, porque eu já abri e eu não coloquei silicone novo. Eu apenas deixei aquela mesma cola da Sony, para não fechar 100% e ficar aquela... Muito firme, né? Ó. Vai abrindo, ó. Dá uns estralhinhos. Aí, ó. Soltou. Beleza? Beleza do Philips, 9200. É a mesma coisa. Essa aqui acho que nunca foi aberta. Então ela vai estar bem mais presa do que com a do GPX. Deixa eu botar bem aqui debaixo, que você vai ver que tem alguns pontinhos. Vamos lá. Vai botando para ele ir soltando, né? A caixa sempre pode dar uma amascadinha, né? A não ser que tenha muita paciência. Que não é o meu caso. Agora, isso aqui tem que ser que nem o parafuso, nem o que eu disse. Tem que ser com o parafuso e com a cor mais leve, né? Aí você vai soltando. Soltando. Envolta. Soltou. Aqui está os conectores, eu vou tirar aqui, para não ficar o conector dos LED. O AKX, que é interessante, né? Para fechar, você não precisa estar exercendo pressão, deixar secar a cola. Porque ele tem quatro parafusos aqui na caixinha, ó. Aí você focha eles. Quatro parafusos. Essa caixa aqui são quatro parafusos. Aí depende do modelo, né, cara? Aí você vai na parte de baixo também e tenta forçar sem machucar. Porque como é a primeira vez, eu acho que a que eu tinha aberto era a outra caixa. Não era essa. Ela está bem, bem presa mesmo. Na primeira vez, a gente vai soltando bem aos pouquinhos para não machucar. Se fosse o LG ou o Sony, meu Deus, aí é um trabalho para tirar, porque não tem a parafuso. O Philips não é uma cola tão forte. O bom é que não machuca tanto para tirar. Agora, Sony LG, é que nem no CK, se ir desmontar, vai ficar prejuízo na caixa. Aquela cola é muito, ele vem selado de fábrica, né? Então, não é que o cara está abrindo à toa. Mas, infelizmente, o CK ou o GPX, eu tirei as grades, mas todos têm grade. A cada quatro, cinco meses, enche de poeira ali. Você vai ter que abrir a caixa para fazer limpeza. Esses engenheiros não pensam, por isso que eu gosto sem grade. Só que sem grade também tem aquele problema que tem criança em casa. Então, eu acho que tem que ter a grade, e a grade tem que ser removível. Com uns parafusinhos, alguma coisa, ou com umas borrachinhas, e aí você possa tirar a grade para fazer a limpeza em volta do alto-falante, né? Agora já dá para puxar com a mão. Isso aí. Aqui está o que vem com os tweeters e com os médicos. Eu vou ver se consigo tirar. Isso aí. Agora eu vou tirar os alto-falantes. Agora, para fechar as caixas, eu já vou fechar. O bom é você limpar tudo isso aqui. Essa cola aqui, ó. Estão vendo? Ou, principalmente, nesses borrachinhas aqui que eu chamo de plástico, ó. Que é onde eles vão ali dentro, ó. Percebendo? Então, limpa bem e a caixa é na mesma posição. Do lado que você tirou, você coloca. Você cuida aqui que tem umas borrachinhas, ó. De vedação. O Philips também tem umas borrachinhas de vedação aqui. Aqui também tem um EVA de proteção. Então, no Philips tem, ó. Já no GPX não tem. No Philips tem. No Panasonic também tem. Vamos ver se no GPX ficou atraso alto-falante. Ali, ó. Tem atraso alto-falante. Então, eles têm ali. Então, tem que cuidar e se não montar. Aí, eu limpa bem os bornes. Aí, depois, você pega e bota um silicone. Que eu coloquei mais aqui, ó. No Philips, que não estava bem. Mas, também, o GPX também não tem nada aqui, ó. Deveria de ter, né? Da vedação de ar. Porém, o GPX, ele não atravessa todo o buraco, ó. Então, já o Philips atravessa. O que é ruim. E você tem que encher bastante de silicone pra não ter vazamento de ar. No Panasonic também não tem nada, ó. Só tem os dutos. Tem a borrachinha aqui pra você fechar. E depois, tem um negocinho com os parafusinhos, né? Bem simples. O Philips tem que cuidar mais por causa do vazamento de ar. Pra não fazer barulho. Porque ele é todo vazado, né? Então, tem que encher bastante de silicone, né? E aí, fecha bem. E aí, depois, só jogar o peso bem assim, ó. Pode jogar, bota no chão e bota todo o teu peso em cima pra fechar bem. Né? 100%. Pra ficar 100%, você teria que limpar tudo isso aqui e tentar arrumar uma cola de silicone igual essa aqui pra poder fechar, né? Mas fica bom. Não vai ficar igual o original mais. Mas fica bem fechadinho igual. O Panasonic fica como original. Porque é com o parafuso, ele consegue fechar bem certinho, né? As caixas da Panasonic, você sempre consegue fechar bem, ó. Tá vendo, ó? Fica uma coisinha, às vezes, ó. Só que eu tenho que botar os parafusos, ó. Aí vai fechar bem. Eu tenho os parafusos aqui, ó. Aí eu tenho que colocar ainda. Então, tu vê. As outras caixas, tipo da Sony, da LG, da Philips, às vezes, tu não consegue. Tem que botar cola, ficar assim, assegurando até secar cola ou botar peso, deixar de um dia pro outro, ó. Ficou abertinho, né? Só que tu tem o parafuso. Então, tu parafusa, tá firme. Eu não sei por que eles não fazem assim com os parafusinhos. Mas você fecha e parafusa. Caso contrário, se não fechar bem, você tem que deixar, botar silicone, botar um peso em cima e deixar um dia até secar pra poder ficar bem fechado. No que poderia ter um parafuso, segurança a mais, não ter problema de soltar e fácil de fechar. Olha a diferença. Coloquei o parafuso já ali, ó. Ó. Fica selado, ó. Com o parafuso. Se não tivesse parafuso, eu ia ter que botar um silicone, botar um peso e deixar secar até amanhã. Aí, aqui, tô fazendo aqui, ó. Como eu disse, ó. Tem que limpar todo o borderzinho de cola pra fechar bem depois. Aí, tu bota um silicone. Comprei aqui adesivo silicone, ó. Aí, você coloca aqui nos bornezinhos pra poder fechar totalmente. Eu não vou limpar de todos. Só daqueles que eu achar que tá um pouquinho mais grosso. Pessoal, ó. Fechei. Como eu disse, passei o siliconezinho nos bornezinhos. Limpei, né. Uns que estavam com um pouquinho. Olha só. Ficou novo, ó. Tá vendo? Ficou zero, ó. O bom é se tivesse parafuso, que nem eu disse, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Então, eu vou ter que botar um peso em cima aqui pra poder deixar ele bem fechado até secar o silicone. Senão, vai ficar essa folguinha, tá vendo? Fechou. Então, você tem que botar um peso em cima pra fechar na caixa do Panasonic, que é bom, que você tem os parafusos e já puxa. Aqui, como não tem parafuso, o que poderia fazer, se o cara quisesse, é furar, botar os parafusos aqui e botar aqueles com cabecinha de alho encromado, aqueles parafusinhos com cromado aí ficaria aquele cromadinho do parafuso ali, entendeu? Até ficaria bonito, né? Os parafusos com os cromadinhos igual aqui, né? Mas não vem ao caso aqui fazer, né? Só segurar um peso em cima ali, ele já fica bem, ó. Aí faz assim, ó. Passei uma colinha adesiva, né? Silicone adesivo. Preenchi nas partezinhas onde eu achei que não tinha fita que a Filipzão colocou. Aí você coloca ali nas conexões. Pode usar outro tipo de cola mais forte, mas eu prefiro isso aqui. Quando eu vou abrir, não fica muito difícil, né? Cuida as borrachinhas que tem, assim eu fiz lá no GPX também. Eu leio a caixinha do Philips, ó. Ficou melhor do original. Não, nem tanto, né? Ficou bom. A caixinha tá um pouquinho lanhada, né? O meu sobrinho não cuidava tanto, né? Mas até que pelo jeito que ele carregava, de um lado pro outro, e as mudanças, né? Que não esfolou tanto a caixinha, né? Isso aí agora. Deixar secar o silicone até amanhã. Não ligar pra não fazer força, né? E mesmo que eu nem vou usar, tô secar ali. Aí deixa secar um dia. Nessa cola pra ficar bem firme, né? Eu não sou. Tinha. Tu não é?